Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um cartão de crédito que vocês gostam muito, que é o cartão de crédito Ouro Card Fácil do Banco do Brasil. Eu sei que vocês gostam desse cartão porque ele possui uma aprovação um tanto quanto mais facilitada, tanto que sempre que eu faço vídeo falando sobre cartões que aprovam com facilidade, o Ouro Card Fácil nunca sai dessa lista. Então eu sei que esse é um dos cartões de crédito queridinhos e queridinho dos clientes justamente por ter essa fácil aprovação e agora não possuir mais anuidade. Há um tempo atrás você tinha que ter o gasto mínimo ali de R$100 para ficar isento da anuidade no caso, agora você não precisa mais. Então tem essa vantagem também. Então agora você não precisa mais pagar anuidade do cartão de crédito Ouro Card Fácil do Banco do Brasil, tá pessoal? Então eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa possibilidade, vim conversar sobre alguns benefícios oferecidos, realmente atualizar vocês sobre o Ouro Card Fácil, já que nos últimos vídeos que eu fiz ainda estava sendo cobrado a anuidade. Então isso é muito recente, agora não precisa mais ter o gasto ali de R$100 que a anuidade não está mais sendo cobrada. E o que eu acho muito legal é que é do Banco do Brasil, é um banco tradicional que assim, se reinventou realmente e trouxe bastante possibilidades, né? A verdade é que esses bancos tradicionais tiveram que se reinventar, tiveram que realmente entrar para essa era da tecnologia, dos cartões de crédito e tudo mais. Então o Ouro Card Fácil se tornou um grande destaque nesses últimos tempos, justamente por ter essa questão de aprovação mais facilitada e também ter alguns benefícios a mais também, tá pessoal? Então não tem a questão de anuidade, como eu já falei para vocês, uma desvantagem é que ele não participa do programa de pontos, tá? Mas ó, esse cartão não é participante do programa ponto para você, que é um programa de pontos do Banco do Brasil, mas esse cartão ele é disponibilizado para quem é correntista e para quem não é também, então isso também é legal. E assim, né gente, às vezes, ah, não consigo um cartão de crédito, eu sempre acabo comentando isso com meus inscritos. Se você não consegue um cartão de crédito, vire correntista, né? Porque daí você vai criar essa relação de confiança e as chances de você conseguir um cartão de crédito são altas. Então vale a pena, vira correntista. Até se você estiver com o nome negativado, fica a dica, porque pessoas com o nome negativado conseguiram esse cartão também, tá pessoal? Uma grande vantagem de ser de um banco tradicional é que se você tiver qualquer problema, você pode ir em uma agência física resolver. Porque eu sei que hoje, ainda hoje, muitas pessoas têm o receio de trabalhar somente com o banco digital, justamente pela questão de ser ali o atendimento online e tudo mais, porque algumas pessoas ainda precisam ter essa questão ali de agência física... Eu tô fora do esquadro, né gente? Ah, a pessoa bem perfeccionista, né? Mas assim, eu percebo que ainda tem gente que prefere os bancos tradicionais, justamente por realmente ter essa questão de poder ir em uma agência física resolver qualquer situação. Então algumas vantagens é que não é necessário ser correntista, como eu já falei pra vocês, pra você, é só baixar o aplicativo, gente, pra solicitar. Então assim, ó, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site, pra você fazer a solicitação do seu cartão, é bem prático, tá gente? Só ter os documentos em mãos pra fazer essa solicitação. Não tem a questão da anuidade também. Vocês conseguem descontos em shows e promoções exclusivas do próprio Banco Itaú também. Ele é um cartão de crédito internacional, ou seja, as comprinhas da China estão liberadas. Assim que você for aprovado, você já consegue gerar um cartão virtual pra começar a utilizar nas suas compras online, tá? E ele também tem o cartão, o pagamento por aproximação, a tecnologia contactless, que hoje eu acho que a maioria dos cartões já está vindo com essa questão, né? E é isso, gente. Não tem muito segredo, não tem muito o que falar pra vocês. Realmente é bem prático. Essa tecnologia de cartões de crédito online vindo de um banco tradicional, né? E com toda essa questão de ter uma aprovação mais facilitada, que vale muito a pena, tá gente? Gente, além dessa opção, a gente também tem no Banco do Brasil o Ouro Card Empreendedor, que daí é pra quem tem MEI, pra quem tá começando um negócio, também é uma opção bem legal. O Banco do Brasil tem várias opções de cartões de crédito que estão aprovando com facilidade e que vale a pena dar aquela conferida, viu? Então, inclusive eu vou deixar até o site do Banco do Brasil pra vocês darem aquela conferida também, tá bom? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho